Um outro gimo, Arthur Duval, defendendo a candidatura do Danilo Gentili. Troço de qualidade também, troço de qualidade, troço de qualidade. Um pouco mais dolorido, é verdade, porque aí já é mais sério, né? Porque a gente usando esse aí, o cara dá uma risada, né? Mas assim, a gente não pode ficar dando risada do Danilo Gentili, porque eu lembro bem, eu lembro bem. Quando o CQC começou a botar o Bolsonaro lá pra tirar onda, pra dar risada das merdas que ele falava, ninguém levava aquilo a sério, olha no que que deu. Olha no que que deu, então assim, não dá pra, né? Não dá pra levar tanto na brincadeira assim, né? Eu acho que não vai emplacar, eu acho que não vai emplacar. Mas eu, sei lá, em 2016, quando começaram a falar essa merda do Bolsonaro, eu também achava que não ia, né? Então, sei lá, tá? Pois é, o Zelensky, é o Zelensky, né? Esse tipo de coisa, porque isso é sintoma, moça, isso é sintoma do capitalismo tardio, tá? Começam a acontecer essas coisas por causa da falência da democracia. E a galera começa a não acreditar mais na democracia, porque, assim, meio que inconscientemente vai caindo a ficha de que não tem democracia porra nenhuma, saca? E aí, esse tipo de coisa começa a se criar. É isso, entendeu? Porque é isso aí ou o fascismo, né? O fascismo bebe na mesma fonte disso aí, né? Tanto é que o Bolsonaro era o palhaço do CQC, né? Do pânico na TV, virou o presidente e virou o líder da extrema-direita fascista no Brasil, né? Então, assim, essas coisas não são muito diferentes umas das outras. Ao contrário, ao contrário. Então, assim, e é nesse ponto que a gente tem que trabalhar. Porque a classe trabalhadora, quando ela começa a perceber a falência da democracia burguesa, ou ela vai pra esse tipo de atitude, ou ela se radicaliza. Então, assim, não acontece o processo de radicalização ao natural, né? Mas a gente tem que intervir nesse processo, como mediador, é isso que eu tenho defendido, pra aproveitar isso também. Porque o momento de falência da democracia burguesa, historicamente, também sempre foi um momento de fortalecimento da alternativa ao capitalismo, né? Então, você tem a alternativa de superação do capitalismo, assim como você tem a reação do capitalismo, que também aparece nesses momentos, também como reação ao fortalecimento da alternativa anticapitalista, né? Então, por isso, por exemplo, que o fascismo tem essa postura anticomunista. Por quê? Porque sabe que o comunismo, na verdade, é a alternativa anticapitalista de superação. E como o fascismo é um fenômeno da reação, o que ele faz? Ele combate aquele que oferece uma alternativa à crise, onde o próprio fascismo também é alimentado. Uma vez que o fascismo é o capitalismo levado às suas últimas consequências. Então, quando falha a democracia burguesa, brota o fascismo. E a gente tá vivendo isso, né? Tá cada vez mais latente. Por quê? Por causa da crise do capitalismo, né? Esse capitalismo tardio, ele não consegue sair mais da crise. Hoje, o que a gente faz é administrar o nível de crise. O mundo tá assim... Eu diria desde 2001, né? Não me lembro exatamente se foi 2000, 2001, lá do estordabolha.com. A coisa já deu a primeira embarrigada no crescimento. Veio 2008, o crescimento do mundo imperialista praticamente zerou. E de lá seguiu. Só que, gente, em 2008. Estamos em 2023. De lá pra cá, a gente não só não se recuperou dessa crise, como fomos empacotando outras na sequência. Então, assim, a tendência é daqui pra pior, né? Então, é isso. Estamos aqui pra mais um react hoje. Estamos aqui com o chat na tela. Inovação, hein? Inovação. Estamos com inovações. Aguardem que cada vez temos mais inovações. Hoje vamos reagir ao Mamãe Falei, o Arthur Duval, meu amigão do MBL. Ele foi lá na Deriva, podcast do Petri. E eu vou reagir aqui a um corte dele, defendendo a candidatura de Danilo Gentili. Olha só que ideia genial. Vamos assistir. Vamos assistir porque é genial. Esse negócio do Gentili, presidente, é real? Real e tem a ver com esse negócio de não ter rabo preso? Real. Real e tem a ver com não ter rabo preso. Já começamos assim. Vamos lá. Eu vou te falar uma coisa. A gente tentou, né? Nessa jornada anti-PT e anti-Bolsonaro, a gente tentou criar uma terceira via. Vamos só... Vamos limpar o terreno. O MBL ajudou o Bolsonaro. Tá claro isso pra todo mundo, né? O MBL ajudou o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro é produto de um pânico antilulista, que o MBL foi um dos primeiros a desembarcar e começar a reproduzir. Desembarcou do projeto Bolsonaro só quando viu que não ia conseguir espaço pra mamar na teta do governo. Quando viu que não era bem assim, que não ia apitar nada, que o Bolsonaro não dava bola até pra grupos mais influentes que eles, não ia ser pra eles que ele ia dar bola, eles pularam fora, tá? Resumindo é isso. Mas vamos lá, vamos começar. Então, assim, não tem papo nenhum este terceira via, tá? Papo é esse ou poder mesmo? Depositamos todas as esperanças no Moro, infelizmente, né? Que não soube representar gente. Depositaram no Moro. E o Moro foi ministro de quem? O Moro fez tabelinha com quem? Sabe, parece que tem uma diferença muito grande entre o Moro e o Bolsonaro, né? E outra coisa, né? Não deu pra perceber que o Moro era absolutamente tapado, que aquilo não emplaca de jeito nenhum. Olha tudo que foi feito pra esse cara. O Globo, dia e noite, falando desse cara, fazendo campanha pro cara e o cara virou um nada. Mas vamos lá. Era fraco, é um cara, enfim, traiu todo mundo que tava ao redor dele. E a gente ficou angustiado, porque a gente sabe que a esmagadora maioria do Brasil não é petista roxa e não é bolsonarista roxa. A maior parte dos eleitores do PT votou no PT contra o Bolsonaro. A maior parte dos... é a mesma coisa. Mas isso é normal, tá, galera? Se as pessoas fossem politizadas, a gente já tava nas vésperas da Revolução. O processo é esse mesmo e a gente nem pode estar culpando a classe trabalhadora por isso. O PT tem uma base forte, eu acho que é o maior partido de massas do Brasil, o PT. O Bolsonaro tem um grupo fiel, assim, que é o grupo mais fascista mesmo. Mas aí a gente tem que dar razão pro mamãe falar, mas também ele tá falando uma obviedade, né? Vamos lá. Noção de um nome. Quem é um nome bom? E aí vamos falar do Danilo. O Danilo é um cara. Isso que é foda, cara. Tão precisando de um nome. Quem é um nome bom? E aí vamos falar do Danilo. Essa frase não... Entendeu? Verdade, joão. Precisamos de um nome bom. Quem é um nome bom? Danilo Gentili. Não. Entendeu? Assim, não dá. Junto, não dá. Aí ele vai dizer quem é o Danilo. Vamos ver. Quem é o Danilo, que todo mundo sabe, né? O Danilo do CQC. O Danilo comediante. O comediante reaça. Tá? Um pequeno burguês. Um pleiba, né? Nunca precisou ralar de verdade na vida. Nunca administrou nenhuma bodega. Não conhece a política. Tem tudo pra dar certo. Imagina, Danilo Gentili, presidente. Tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. Pensa. Aqui. Se expõe politicamente há pelo menos 10 anos. Não, cara. Ele faz piada com política. Faz piada com política. E piada ruim. Preconceituosa ainda. Porque ele não sabe fazer piada sem preconceito. Então, ele não se expõe politicamente. E outra. Se expõe politicamente não pode ser critério pra pessoa ser presidenciável, tá? Né? Mas isso acontece por quê? Porque nossa demogracinha, né? Que nem diria tio João, né? Demogracinha aceita essas coisas. Porque, né? Isso é piada. Já tem o ônus das posições políticas dele. E ele já mostrou que ele tem coragem pra manter aquilo que ele pensa independente da pressão. Não, ele é preconceituoso mesmo. E ele percebeu que abrir a boca pra reproduzir preconceito numa sociedade preconceituosa se encontra eco. É isso, só. Então, é muito fácil ter coragem, né? Eu acho massa esse tipo de discurso, sabe? É muito fácil ter coragem pra ir lá e dizer que feminismo é uma bobagem. É muito fácil ter coragem pra se posicionar contra o pronome neutro. Agora, né? Encarar a vida como uma pessoa transexual, aí não precisa ter coragem, né? Apanhar na rua de graça, né? Não conseguir emprego, ter o desrespeito e o preconceito de toda a sociedade. Aí não. Aí o babaca, tá? Aí ele é o corajoso, porque ele reforça o comportamento preconceituoso e hostil contra aquelas pessoas que, de fato, tem que ter coragem pra viver. Estão percebendo a inversão da parada? Diz pra mim, qual a coragem, qual a coragem que precisa alguém pra reforçar um preconceito que já é estrutural no capitalismo? Que coragem tem que ter a pessoa pra ir lá e fazer uma piada de negro? Nossa, tem que ter muita coragem, né, cara? Imagina só, tem coragem. Então, assim, ó, eu já começo a perder as estribeiras, assim, porque... Diferente daquele tiozão que a gente tava olhando antes, essa galera é de uma maldade, essa galera é maldosa. Tem método, tem método, são calculistas. O que eles tão pensando? Ah, o Danilo Gentili é um engraçadão. O Bolsonaro também era um engraçadão, não virou presidente? Olha aí, quem sabe. Ah, mas ele é mó bosta. Foda-se. De repente até melhor, porque ele é mó bosta, mas é mais nosso brother. É isso? É isso. ...que vem. Ele tem um público absurdamente gigante. Ele tem penetração desde o mais rico até o mais pobre. Onde você vai? Cara, vai no Rio Grande do Norte, vai no Rio Grande do Sul, vai no Centro-Oeste. Tá bom, vamos botar, então, de candidato aí, deixa eu ver. Vamos botar... Sei lá, o Luciano Huck, né? Não tinha um monte de público. Deu certo? Não deu certo, não vai dar certo. Né? Ter público. Ainda bem, né? Vai em São Paulo. Pergunta quem é Danilo Gentili, as pessoas conhecem. Ele tem um público feminino muito grande. Ele é evangélico. Poxa, então assim, tem público. Vamos botar Roberto Carlos. Porra, é o rei, cara. É público. Todo mundo conhece o Roberto Carlos. Tá. Então, é um cara que ele tem muito potencial pra chegar lá. E nós estamos organizando isso, cara. Nós estamos organizando. Porque... Porque agora ficou ruim, né, Arthur? Ficou ruim. Você tem que agora te colar com alguém. Porque, né... Tudo pode, né? Mas, né... Rodou, né? Rodou! Hã? Foi lá fazer turismo sexual. E aí? Peixe morre pela boca, né? Não vou dizer nada, né? Então, agora não te resta muita coisa, né, mamãe? Falei. Não te resta muita coisa. Agora, onde é que você tá amarrando seu bode, hein? Puxa... Tem mais de, né... Visão, né? Danilo Gentili. Puta merda, né? O Danilo precisa de partido. Ele precisa de militância. Ele precisa de aprender as pautas e construir um projeto. Aí tu pensa, Danilo Gentili. Ah, mas é evangélico. O que que tá aí? E é importante a gente prestar atenção nisso. Essa galera olha pro crente evangélico como um rebanho a ser arrebatado. É como se fosse anão. O evangélico não pensa. Vamos botar um lá. Vamos dizer que é evangélico, né? Não interessa ser uma pessoa mó bosta que nem o Danilo Gentili. Vamos botar ele lá. E aí, amanhã é evangélico. Entendeu? Cara, evangélico? Danilo Gentili? Pelo amor de Deus, cara. Assim. ...jeto do que ele quer. E nós temos quatro anos pra isso, tá? Eu, como eu sou um cracudo de política, né? Eu tô desde agora trabalhando nisso, cara. Nós estamos aqui perto do Natal. Hoje é dia 20 ou 21? 20, né? Hoje é dia 20 de dezembro. Porra, no ano... Isso era o ano passado ainda. E o cara já tava trabalhando a candidatura do Danilo Gentili. Ele é um cracudo de política, hein? O que vocês acham? E nós estamos aqui, e eu tô nisso, bicho. Tô aqui, você vê? Eu tô o tempo todo em grupo, em reunião, em celular, e liga pra onde eu ir. Estamos correndo atrás disso. Mas o que me assusta é que parece que o MBL tá levando a sério essa palhaçada. Parece-me que o MBL tá levando a sério essa palhaçada. E eu acho que vai acontecer, cara. Acho que vai rolar. Acho que vai rolar porque muita gente tá esperando alguma coisa diferente. E eu acho que ele representa isso, cara. Então, vambora. Vamos acima. Mas burro, eles não são. Porque eles já fizeram a leitura da falência da democracinha. Mas por isso, eles achem que talvez possa dar uma liga ali com o Danilo Gentili. Eles já entenderam isso. Eles já entenderam isso. Eu acho que nós é que temos que trabalhar melhor em cima disso. A gente tá trabalhando. Eu acho que a gente já tem várias sementes bem plantadas. Só que o nosso foco na eleição, né? A gente até pode participar e tem que participar, né? Enfim, faz parte. Mas eu acho que as nossas sementes estão plantadas em outro sentido. Eu acho que o jovem já tá entendendo os limites da democracinha, né? E é lógico que o MBL, como uma força reacionária, tem que apostar nisso. Então, é preferível apostar na falência da democracia burguesa, né? Num fenômeno que é proto-fascista, que nem uma eventual candidatura do Gentili. Porque pensa. A galera adora fazer a relação. Mas vamos lá. É uma relação óbvia. O Bolsonaro, ele era o palhaço que virou um líder fascista. O Zelensky era o palhaço. E agora a gente sabe o que é a Ucrânia. Um país que tolera nas suas fileiras oficiais um batalhão abertamente não-nazi. Tá lá, de assim, outro também, Zelensky postando apito de cachorro com simbologia fascista nas suas próprias redes sociais. Então, a gente já viu vários símbolos disso. Quer dizer, tu acha que esse cara não sabe? É que esses palhaços, entre aspas, na verdade, eles se escondem o quê? Que estão reforçando as estruturas do capital falidas. As estruturas do capital falidas, galera, tem nome. Pode chamar de extrema-direita, neonazi, fascismo, etc. O churume é o mesmo. E aí, quando a gente fala que essa turma do MBL não está nem aí para isso, porque é isso, a gente não está exagerando. Esses caras são os nossos inimigos. Nós temos que combatê-los. Combatê-los. Porque são nossos inimigos. Uma das coisas que eu escuto falar sobre política, o sistema político, é que o presidente não tem tanto poder assim como a gente imagina. Que quem mais tem é o Congresso, o Senado. O presidente é uma figura que fica à mercê dos outros, né? É. É falso isso, tá? É falso. O gentile presidente, ele teria o que fazer de fato? Tem muita coisa a fazer. E eu discordo dessa afirmação, inclusive. Eu acho assim, infelizmente, como o brasileiro não gosta de política, o brasileiro, no geral, nunca gostou de política. Aí vamos parar com o viralatismo. Não é o brasileiro. As pessoas no mundo capitalista são induzidas a se alienarem politicamente pelas suas relações de produção. As relações de produção, tipicamente capitalistas, são alienantes. Isso faz parte do processo. Então, a gente tem que entender isso. Não é que o povo é burro, não procurou se educar, etc, etc. Não. As estruturas existem para que a gente permaneça politicamente alienado. Socialmente alienado. Alienado do nosso trabalho. O objetivo é o objetivo é a alienação do ser. Correto? Então, assim, é justamente bebendo nisso que esse tipo de gente decide vislumbrar candidaturas como a do Danilo Gentino. Eu costumo dizer, você pega nos anos 90. Você tem mais ou menos a minha idade. Quando a gente estava nos anos 90 e a gente ia assistir a TV, a única crítica política que a gente tinha era o Caceta e Planeta dizendo que o Fernando Henrique viajava demais. Isso é falso, tá? Isso é falso. Uma das coisas boas de ser velho é que a gente lembra. Não, tinha o Caceta e Planeta, mas tinham vários programas de humor. Vários. Se você pegava os programas mais antigos, todos tinham algum quadro zoando a política que estava acontecendo. Pelo menos, desde que se pôde fazer isso, então, aí já na época da distensão política em diante, se tinha esse tipo de quadro. Então, não era só o Caceta e Planeta. Tinha nas outras emissoras, tinha na própria Globo. Então, isso era o normal. Sempre se zoou muito o governo. Isso para falar de zoeira. Porque quadros de análise política, antigamente, se tinha até mais. Porque a mídia também é porta-voz do momento histórico que a gente vive. E se a gente vive o capitalismo tardio, a mídia também precisa reforçar a alienação ainda mais. Então, antes ainda se tinha algum espaço a mais do que se tem hoje na mídia de massa para alguns quadros um pouquinho melhores. Eu vou dar um exemplo concreto. Onde é que está hoje os programas? Tipo, Roda Viva. Percebam o que o Roda Viva piorou dos anos 80 para cá. Ele tinha muito mais audiência. Ele estava em uma TV de muito mais abrangência. Ele era muito mais relevante. Aquele tipo de programa, com aquele tipo de dinâmica, que na verdade é um tipo de programa que hoje está muito ruim. Não que fosse grande coisa, vai. Mas assim, piorou. Mas é um tipo de programa que, pelo formato que tem, faz com que a audiência precise necessariamente ter alguma bagagem para acompanhar. Então, na verdade, há sim uma transformação. Mas é falso o que o Arthur está dizendo. Que hoje tem muito mais do que ontem. Não é verdade. É mais ou menos igual. É a diferença que, para mim, hoje, a mídia é ainda mais agressiva no seu poder alienante. Porque isso é o reflexo do tempo histórico do capitalismo que a gente está vivendo. que é esse capitalismo tardio, do capitalismo do desemprego, do capitalismo da desesperança. Porque lá nos anos 80, eu que nasci em 81, ainda sou de uma geração que acreditava que nós, a minha geração, estaria melhor que os nossos pais. Hoje, quem nasce já não pensa isso. Já pensa amanhã, só vai piorar. É daqui para pior o mundo. Isso é reflexo daquilo que o capitalismo está nos mostrando. Mas vamos seguir. Eu não sabia o que era direita e esquerda. Eu costumo falar que... Cara, eu assisti Scarface. E aí tem uma... I kill communist for fun. Por que ele mata comunista? Eu não conseguia relacionar que um refugiado de Cuba odiava comunista. Você vê o nível de desinformação que a gente... Ele não tinha entendido ainda o que era o cinema anticomunista. Mas tudo bem, cara. Para um adolescente, eu relevo. Mas é muito estranho ele estar dizendo isso aí. Que tinha de política. E hoje, o que eu vejo é diferente. Eu acho que as pessoas estão se interessando por isso. Só que ainda há aquele mito de que... Ah, o presidente e tal é bom. Então as coisas vão ficar boas. E não é assim. Não depende só dele. Só que no nosso país, eu diria para você que o contrário. O presidente tem muito poder. Por quê? O presidente tem muita estatal. Ele tem o poder de criar muito ministério. E ele tem uma gerência absurda sobre o Congresso. É óbvio que você virou presidente, você vai ter que sentar... Vamos resumir. Porque esse papo de estatal, o presidente tem muito cargo para distribuir. E o nosso capitalismo, que a gente fala que é um presidencialismo de coalizão, na verdade, é um presidencialismo de cotação. Então, basicamente, o poder do presidente é... Como ele tem muitos cargos, muitos cargos, ele lote esses cargos para base no Congresso. Então, assim, como não existem, vamos dizer assim, mecanismos partidários eficientes no Brasil, a gente não precisa comprar os partidos. O presidente vai lá e compra os políticos. E é isso que basicamente vem acontecendo. Então tem, sim, muito poder. Agora, é claro, não tem o poder absoluto. Olha o que aconteceu com a Dilma. Você vai ter que sentar com a bancada da Indígena, você vai ter que sentar com a bancada da Bala, você vai ter que sentar com um monte de cara do Centrão, você vai ter que sentar com os deputados regionais, o cara que defende pautas regionais, você vai ter que sentar com todo mundo. Só que a influência do presidente sobre o Congresso, ela é gigante aqui no Brasil. Ela é muito grande. Não é à toa, por exemplo, que o Arthur Lira ganhou a presidência da Câmara, quando foi apoiado pelo presidente. Então, você tem, sim, uma gerência muito grande. Além do que, você tem que lembrar o seguinte, um presidente, ele pode ter gerência sobre o Congresso, então é a gerência institucional dele, sobre outros parlamentares, e ele tem também a gerência midiática. Mas se você tem um presidente falando, ó, eu quero tal pauta, vamos pautar, você tem, inclusive, um orçamento que é destinado para isso, para a comunicação do governo, para você, e é isso, cara, e é isso que o presidente pode fazer. Você quer ver outra coisa, que é uma coisa que não depende de mais ninguém? O presidente, ele pode indicar ministro do Supremo. Como eu falei, isso é uma coisa absurdamente gigante, cara, isso é muito importante. Isso é uma coisa, cara, é assim, é como se eu falasse para você, estamos construindo uma casa, indicar o ministro do Supremo é como se eu dissesse para você que a qualidade do concreto, da sapata que a gente vai fazer para segurar a nossa casa. Legal ele falar isso, isso eu acho legal. Sabe por que eu acho legal? Porque assim, o peixe morre pela boca, né, gente? E é massa ver os liberais falando esse tipo de coisa, porque em tese, em tese, não teria problema nenhum nisso. Cada presidente que está passando por lá, o presidente foi eleito democraticamente, ele vai ter o número de ministros a indicar a depender de causas naturais, da idade, dos ministros, enfim, que vão acontecendo, e não deveria haver problema nenhum, porque os poderes são independentes. Mas é legal, e é por isso que eu digo que o peixe morre pela boca, porque é o seguinte, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, olha aí, olha, não tem nada de independente, não tem nada de imparcial, não. Vamos escolher bem os ministros, porque escolhendo bem os ministros, a gente está fazendo o alicerce da nossa casa. Então ele está assumindo, na verdade, que, bom, que o presidente deve indicar ministros que trabalhem para ele. Isso ficou muito flagrante com os ministros indicados pelo Bolsonaro, muito flagrante, assim, eles nem disfarçam que eles são bolsonaristas. E também ficou flagrante a incompetência do PT em fazer isso. E eu vou falar nesses termos que, para mim, gente, assim, chegou no poder, tu tem que lutar pelo poder, não tem assim, ah, vou ser bonzinho, aí eu vou ser republicano. Republicanismo demais no capitalismo significa entregar a chave do galinheiro para a saposa. Basicamente isso, por quê? Porque a direita não vai pensar duas vezes em botar no Supremo um cupincha deles. Aí o Bolsonaro entrou lá, botou dois cupincha dele, que voto só com ele, não tem erro. Não, aí o PT botou não sei quantos na hora que precisou dos caras, eles tudo, pois é, veja bem, não sei o quê, etc, não sei o quê. Não, então tinha que ter botado mais cupincha do que botaram. Se olha um cara que nem o Toffoli, por exemplo, não é de acreditar que aquele cara tenha sido colocado pelo PT. Então, assim, para mim é mentira esse papo de que o PT aparelhou, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que até o PT foi ingênuo e excessivamente republicano. Eu acho que tem que fazer mais, porque para mim está pouco ainda, mas vamos lá. Isso é muito importante, as pessoas não se dão conta disso. Quer ver outra coisa? O presidente indica um cara chamado Procurador-Geral da República. O que é o Procurador-Geral da República? É basicamente o único cara do Brasil que pode assinar para você investigar um político corrupto que tenha foro privilegiado. Pois é, aí tu pega o Janot, olha o que ele fez lá, na época do PT. O cara foi nomeado para o PT, ah, não, mas tem que fazer a lista triplice. Ah, não, mas não basta ser lista triplice, tem que ser o primeiro da lista. Só o PT fez essa bobagem de deixar os próprios procuradores, fazer a lista, escolher o primeiro. Chegou o Temer, já acabou com isso. O Bolsonaro então cagou para a lista. Botou o cara lá que simplesmente voltou a ser o que sempre foi no Brasil, o engavetador-geral da República. O cara não deixou investigar nada. Então, repito, esse republicanismo besta serve para quê? A direita não vacila no poder. Vai lá e bota um deles na cara dura. Ah, mas vão falar mal. Foda-se. Ah, mas vai pegar mal. Dane-se. Na outra semana ninguém mais lembra. Vocês lembram aí de cabeça quantas vezes os indicados do Bolsonaro livraram a cara dele no STF? Quantas vezes o Aras livrou a cabeça dele? Vocês nem lembram mais, nem eu. Teria que ir aqui para o Google agora para lembrar. O Bolsonaro indicou o Aras, que não investigou ninguém. Você coloca um presidente que mete um PGR lá, que vai sair investigando todo picareta. Não, você dá uma virada moral no Brasil, absurda. O cara fala, meu, peraí, não dá para brincar. O PGR é o seu alfândido e tal, que esse aí é caçador mesmo. É importante eu sempre reforçar uma coisa quando vem esse discurso. Não existe virada moral. Não existe virada moral. Não interessa quem chegue ao poder no capitalismo. Porque o sistema é corrupto. Ele premia o corrupto. Ele premia a corrupção. A corrupção nunca é do Estado. A corrupção é sempre de entes privados que estão tentando tirar vantagem de outros entes privados que estão numa posição privilegiada para fazer isso. E não existe porque os indivíduos atuam buscando recompensas individuais. E aí a gente tem chavões do capitalismo como, por exemplo, a ocasião faz o ladrão, porque é isso. E aí o liberal sempre tenta disfarçar essa obviedade botando a culpa em aspectos morais. Ah, não, mas se eu for bonzinho, eu não vou. E aí quebra a cara sempre. Quebra a cara sempre. É lógico que tem gente mais e menos afoita na hora de meter a mão. Mas imaginar que algum político vai assumir, vai ter uma virada moral. Galera, não. Não é assim que funciona. E digo mais, no socialismo ainda vai ter isso. Ainda vai ter isso. Menos, bem menos, mas vai ter. Só não vai ter no comunismo. Aí não vai ter. Mas é um processo de transição. Porque enquanto houver propriedade privada e, portanto, Estado, nós ainda vamos ter esse tipo de incentivo na sociedade. Até a gente voltar a entender que a lógica coletiva é muito superior onde todo mundo melhora. Mas isso é um processo. E a gente não sabe exatamente como é que vai ser. Não dá pra gente brincar. Então, isso são prerrogativas exclusivas de um presidente que, independente da influência que ele tem no Congresso ou das pessoas, a caneta dele assinando já faz isso. Um presidente tem o poder de vetar e sancionar leis, cara. Acabei de dar um exemplo. O Bolsonaro vetou a lei que acabava com a canetada do STF. A lei estava pronta. O Congresso aprovou. O Senado aprovou. Estava pronto. O Bolsonaro foi lá e vetou. Ele sozinho vetou. Então, o presidente tem muito poder no Brasil. Outra coisa. O presidente tem poder de simplesmente fechar mais de 50 estatais que não precisam do Congresso. Você pode simplesmente fechar. A TV Brasil é uma delas. Você não precisa do Congresso. Posso fechar a ABC? Não, não. Fecha aí. Você pode fechar, cara. É uma torneira que você fecha. Entendeu? Enfim. É muita coisa. O presidente pode fazer muita coisa. Então, o Gentili vai sair como presidente. O MBL não é um partido, né? Mas ele vai estar assessorado pelo MBL. É isso? Na verdade, é o seguinte. O MBL não é um partido. A gente precisa se tornar um partido. Nós precisamos. Eu peço desculpa que eu estou no celular direto. Porque aqui, às vezes, é um advogado falando. Não fala isso. Então, deixa no braço aí, se quiser. O MBL não é um partido. Nós precisamos nos tornar um partido. Nós vamos para cima disso, tá? Nós vamos para cima disso. E vou aproveitar, inclusive, que a gente está falando disso para te falar uma coisa. Aqui no Brasil, cara, para você que é um partido... Acho que é direito deles tentar ser um partido. Eu torço que eles falhem miseravelmente. Agora, você quer tentar virar um partido? Fazer o quê, né? É o tipo da coisa que eles ainda podem fazer. É muito difícil. Você precisa de muito apoio. Mas é muito difícil. E eu, repito, torço para que eles falhem miseravelmente. E outra que, mesmo que eles consigam, não é uma boa ideia, tá? Não é uma boa ideia. Tá, vai ser um partido. Sem verba, sem representação, sem tempo de TV, sem nada. É tipo assim... Uma ideia até meio burra. Mas as outras ideias, eles já tentaram. A diferença é que os partidos já se ligaram que eles são oportunistas e não vão dar espaço para eles. Então, na verdade, eles precisam criar um partido porque eles não têm alternativa. É isso. Você precisa de muitas pessoas querendo colher as assinaturas para você fazer um partido. A lei foi feita para você não conseguir. O último partido que conseguiu foi o do Kassab, o da Marina, que é o Rede, e o Novo. Aí teve a lei nova. Se não me engano, nem... É o P. O último partido é o P. Nenhum outro partido conseguiu a não ser aquele UP, Unidade Popular, que já estava trabalhando há muitos anos e se conseguiu. E nós estamos criando algo, né? É, e sem multinacional, sem burguesia por trás, é isso aí. Para isso. Para conseguir o apoio para a candidatura do Danilo, para criar um partido, para mais pessoas baterem no bolso do petismo, que é o Clube MBL. Então, a gente criou isso para o cara que é ultraengajado em política. Você, cara, você é um doente por política. Você é como eu. Você não aguenta ficar fora de fora das informações. Você quer saber de tudo antes. Você quer saber... Não, eu ia falar uma coisa agora, mas eles iam... Sei que eu estava sendo preconceituoso. Então, deixa para lá. De coisas que a imprensa não solta. Beleza, irmão. Você entra lá. É mbl.org.br barra Arthur. Você vai entrar no Clube pelo meu link. E aí você vai receber essas informações e você vai dar um suporte para nós, para quando vier essa parada mesmo. Nós estamos aqui e defender o Danilo. Você vai estar engajado, você vai estar junto com a gente. Então, é isso, cara. É uma coisa bastante importante que a gente está criando e a gente precisa disso. Não só isso. Um presidente, ele precisa ter um projeto de país. O Danilo, ele não é. especialista em economia, não é especialista em projetos sociais. É especialista em que, o Danilo? Não passou pela cabeça de vocês que ele não tem condições de fazer isso? Nem o MBL. Um especialista em educação, ele é um cara bem intencionado, inteligente, gigante e ele precisa de auxílio para construir esse plano. Então, nós estamos na retaguarda e pedindo auxílio para você também. Porra, imagina, hein, cara. O cara é um ananá. O cara não sabe nada. Ah, vou me assessorar. quem é que vai ser que vai me assessorar? O MBL. Isso certamente vai dar certo. Vai dar certo, cara, mesmo, né? O grupo que conseguiu sair daqui para fazer a cobertura da guerra na Ucrânia começa com isso, né? Renanzinho e Arturzinho, o senhor do Brasil, para fazer a cobertura de uma guerra que eles não tinham nada a ver, né? Olha os dois gênios. Aí chega lá, o que eles fazem? Eles acabam com a carreira política do Artur. Absolutamente de graça, só porque são otários. Só porque são otários, só porque fazem merda, falam merda, só por isso. Pensa, pensa. Os caras acabaram com a carreira do cara por pura burrice e esses são os caras que estão assessorando o Danilo Gentili. Vai dar certo, cara. Assim, ó, é isso. Aí está assistindo, pô, eu tenho uma ideia, eu quero fazer assim, você vai fazer parte disso. Se você perguntar hoje como fazer, nós vamos estruturar tudo para o ano que vem. Nós estamos estruturando tudo para o ano que vem, inclusive com turnê, nós vamos rodar o Brasil para isso. Mas vai ser um projeto... Isso tem nome, viu, Artur? É campanha antecipada, é crime, entendeu? Isso tem nome, crime, isso aí, tá? Tipificado, inclusive, na Constituição. Campanha eleitoral antecipada. Alô, Justiça Eleitoral! De fato, construído de baixo para cima. Nós já sabemos para onde a gente quer ir, a gente sabe como a gente... As diretrizes principais, os principais pilares, mas vai ser um projeto construído com todo mundo. Vai ser animal, bicho. E dentro dessa estratégia toda, existe uma preocupação com as possíveis ataliações ao Danilo? Porque entrar na política é pedir para ter sua vida revirada e até mentiras... É, isso aí é uma coisa boa. Gostei, Petri. Porque, assim, a parte boa pode ser que a gente não tenha mais Danilo Gentili na TV. Ele tenta ser presidente, falha miseravelmente e desaparece. Olha aí, quem sabe o MD está aqui para nos fazer um favor, né? Tirar da nossa vida esse inso, né? Esse insuportável aí. Espalhadas, né? Coisas falsas sendo criadas para foder a vida de uma pessoa. Sim. Cara, o Danilo já sofre isso. Ele já sofre isso porque é o seguinte, ele se posiciona... Eu fico pensando, né, no sofrimento do Danilo Gentili, né? Como sofre o homem branco, heterossexual, classe média alta no Brasil. Deve ser muito sofrido. Eu imagino. Há muito tempo. E ele sempre se posicionou contra o que está estabelecido, né? Então, por exemplo, quando o PT era governo... Barbada, né? Se é em governo, sou contra. Se não há ele, criá-lo para que possa combatê-lo. Aí é barbada, né? Aí é barbada. Ficar tirando pedra lá é barbada. Não lembra o Bolsonaro? Não era barbada? Quando chegou lá em agora, meu velho. O que a gente faz? Bolsonaro foi literalmente isso. O cara ficou a vida inteira falando um monte de merda. Um monte de merda gigantesca. Ele é gero, cara. Aí o cara chegou lá e simplesmente não sabia o que fazer. E aí paralisou Ibama. Aí paralisou fronteira. Aí paralisou relações internacionais. Aí paralisou saúde. Não tinha mais coisas básicas do sistema de saúde que funcionaram a vida inteira no Brasil por causa de protocolos simples que deixaram de ser feitos simplesmente porque as pessoas não sabiam fazer. Saca? O governo Bolsonaro foi um governo assim que a máquina ficou parada. Por quê? Por incompetência generalizada em todas as áreas. Aquilo que não era incompetência era falcatrua. Vocês imaginam que o Danilo Gentili possa ser diferente? Saca? Eu fico imaginando a turma do Bolsonaro chegando para administrar e aí é o seguinte. Ninguém sabia fazer porra nenhuma. Ah, mas não responderam trinta e tantos e-mails da Pfizer. aí não tinha vacina porque não tinha ninguém para abrir a porra do e-mail. Porque era uma bagunça de incompetência generalizada. É isso. Ficar na oposição falando merda que nem o Danilo Gentili está aí fazendo piada besta piada preconceituosa sei lá eu mais o que é fácil, né galera? Mas vamos parar de negar a política. Eu não acredito que a política partidária e eleições vão resolver o nosso problema. Mas a política vai e a política é a política revolucionária. É a conscientização da classe trabalhadora. É a organização da classe trabalhadora. Isso é política. Isso é consciência política. Hã? Agora não é negando a política que a gente vai avançar. É conhecendo a política de fato. ele batia muito no PT e ele sofreu muita represália por causa disso. Cara, a Maria do Rosário mandou uma carta do Senado. Foi a Maria do Rosário? Não foi? Ele passou no saco? Eu não sei se foi a Maria do Rosário, bicho. Eu acho que foi. Foi a Maria do Rosário. Foi a Maria do Rosário? Foi a Maria do Rosário? Mandou uma carta que era do Senado Federal. Isso aí. Mandou uma carta. Maria do Rosário nunca foi senadora. Maria do Rosário mandou uma carta do Senado Federal. não foi o menor sentido isso aí, tá? A Maria do Rosário é deputada federal aqui pelo Rio Grande do Sul. Há muitas legislaturas já. Nunca foi senadora. E aquilo que a gente infelizmente presenciou com aquela cena ridícula do Danilo se eu não me engano era ou uma intimação judicial ou uma intimação extrajudicial alguma coisa assim relacionado as merdas que o Danilo vinha falando dela. Se eu não me engano o papo é esse. Tentando censurar ele, mano. Sabe? Pedindo a cabeça dele no SBT várias vezes. Beleza. Aí beleza. Bolsonaro ganhou. Sabe quando a direita vem falar em censura geralmente é que a gente tá tentando impedir alguma pessoa de tá propagando fake news ou discurso de ódio ou discurso fascista. Aí eles vêm com esse papo de censura, né? É tipo a censura do Monarque. Poxa, eu não posso nem defender o fascismo em paz aqui, cara. Pô, e aí? A censura do Arthur Duval. Pô, não posso nem ficar aqui assediando as ucranianas em paz. Que isso? Nada a ver isso aí, hein? Pô, mó roubada. Ah, por favor. Tudo bem, vai dar tudo certo. Aí, pô, o Bolsonaro é traidor. Meu, ele começou batendo no Bolsonaro. Então é um cara que já bate no Lula, já bate no Bolsonaro, sofre todas as consequências e consegue. Continuar crescendo profissionalmente. Então a audiência é gigante. Ele é gigante na SBT. E continua firme no que acredita. Não cedeu. Então se até agora ele não fez, ele já tem o ônus de se posicionar. Por que não vai ter o bônus? Que é de fato liderar um posicionamento político e crescer com isso. É, mas talvez ele não seja tão burro, né? Pensar que pode ter um ônus muito maior aí. O bônus dele agora que ele tá tendo é bom salário, tranquilidade, né? Programa, tá vendendo showzinho por aí, tudo isso acontece. Qual é a possível consequência dele entrar pra política e perder tudo isso? Quer dizer, o Danilo tem muito mais a perder do que a ganhar. Muito mais a perder do que a ganhar. Quero ver vocês convencer isso dele. Porque uma coisa é ele dizer que vai, que não sei o quê. Outra coisa é, na hora, ele não perceber que a chance de ser cagada é muito grande. Então, acho que tem que fazer. É que hoje ele tem a liberdade de um artista, né? As opiniões que ele dá e as piadas pelas quais ele é cancelado ou criticado, por trás ele tem uma liberdade artística que o político já não tem. Mais uma amarra mais forte. Mais ou menos, porque é o seguinte, ele faz uma piada que a galera não gosta. Os caras vão pedir a cabeça dele. Se você é um cara que está envolto politicamente num projeto, eu estou num projeto político, vai pedir a cabeça, eu não quero que você seja político, mas eu estou vindo aqui pedir apoio popular pra que me torne. Fica diferente, fica uma briga oficial, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, cara, a gente não tem uma liberdade plena. Aí ele meteu um gerador de lero-lero, né moçada? Vamos lá. De expressão, infelizmente, né? Por diversos motivos, não só esses últimos aí que a gente tem visto que está acontecendo, mas porque a gente tem, e principalmente no meio artístico, uma série de pessoas que ficam fazendo de tudo pra cercear a liberdade daqueles que não pensam como ele. Então, ah, você pensa diferente de mim? Então você não vai conseguir emprego aqui. Então você vai, um patrocinador vai... Isso aí, na verdade, sabe o que é? Sabe o que é? É o seguinte, artista não gosta de fascista. Não gosta, por quê? Porque contra a arte é tudo que representa o oposto da arte. E aí quando tem no meio artístico um facho, o meio inteiro expulsa dos seus círculos. Isso deveria acontecer em outras áreas, mas assim, entre os artistas isso me parece mais flagrante. Deve acontecer em outras áreas, mas assim, percebo, por exemplo, entre professores isso, é assim, é onde a gente tem um pouco mais ainda de resistência ao fascismo. Agora, entre os artistas isso é muito flagrante. Tem o recrudescimento fascista na sociedade e aparece lá os fascistas. É normal. Do meio artístico eles são escrachados, tá? E tem que ser assim mesmo, tá? Tentar ferrar você ali, ah, vou pedir tua cabeça onde você trabalha. Pô, isso tem pra caramba, bicho. Isso tem pra caramba. Isso, inclusive, eu acho que é um dos fatores que fez o bolsonarismo inclusive ficar tão forte contra esse... Você pega, por exemplo, uma Regina Duarte da vida, um Mário Frias da vida. O cara chega nesse nível de ficar doente pelo Bolsonaro. O cara sofreu retaliação, o cara sabe que o outro lado também é terrível. Também sabe que o que o PT e o petismo e o esquerdismo fazem dentro do meio artístico, do meio acadêmico, etc. É bem difícil, cara. É bem difícil. Então, vamos por aqui. Assim, estão vendo o que tá vindo por aí, hein? Já pensou? Barbaridade. Nem quero pensar. Nem quero pensar. Espero estar certo. Espero que isso não se crie mais. Que a gente demore um tempo, né? Até voltar a ter esse tipo de maluquice aqui. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui. Né? 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 Né?